Olá, muito bem-vindo de volta ao curso de PHP orientado a objetos. Agora eu vou trabalhar com o Type Database. O Type Database é justamente esse arquivo aqui dentro da pasta Type Database. Eu vou fechar a barra lateral com PHP e vou colocar namespace, vai ser app barra modules barra database barra type database. E vou colocar o seguinte, use app barra interfaces barra... Qual que vai ser? A interface Type Database, ponto e vírgula. E vou fazer o seguinte, é só voltar aqui no interface, interface Type Database, vou dar o Ctrl C e o Ctrl V aqui. Só para ter certeza que eu digitei corretamente. Agora eu vou colocar o seguinte, vai ser class Type Database e vou colocar aqui dentro, vai ser um private, um atributo visto somente dentro da própria classe. Aqui vai ser interface Type Database. Essa classe aqui está lembrando alguma outra classe? Está lembrando essa classe aqui dentro de modules e aqui dentro de Connect Database. Tem esse Connection aqui. Pode perceber que eu estou criando praticamente a mesma estrutura. Eu vou colocar aqui embaixo um public function construct. Nesse construct eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui no Connection. Mas só que ao invés de chamar a interface de Connection, vai ser a interface do tipo. Vai ser um construct. E aqui eu vou colocar o tipo. Vai ser interface Type Database. E aqui vai ser interface Type Database. E vou colocar aqui, vai ser this interface Type Database. Vai ser igual ao interface Type Database. Esse interface Type Database, o que ele vai ser? Ele vai ser uma classe concreta que vai implementar esse interface Type Database. E aqui dentro, cadê? Dentro do Database? Do Type Database? Olha que interessante. Eu já tenho o Type PDO Database que está implementando o interface Type Database. Então na hora que eu estiver chamando, deixa eu fechar a barra lateral. Na hora que eu estiver chamando esse Type Database, na hora que eu estiver instanciando esse Type Database, eu vou ter que passar aqui para o construct o quê? Ou o Type PDO Database ou o Type mais QLI Database. E logo aqui embaixo, eu vou colocar um public function. Opa! Vai ser um public function. Não sei por que não apareceu aqui para completar. O que está acontecendo? Espera aí, eu vou dar um espaço, public function. Eu achei que ia aparecer, eu não sei por que não está aparecendo mais. Então vai ser public function, get Database. Esse get Database é para ter o retorno. Retorno do quê? Do this interface Type Database. Que no caso é esse daqui. E como, quando eu for instanciar esse Type Database, eu pegar, eu passar para o construct ou o Type PDO Database ou o Type mais QLI Database, esse get Database está retornando justamente a instância desse Type PDO Database ou a instância do Type mais QLI Database. Agora eu posso trabalhar tanto com prepare, com find, enfim. Com find não, com prepare, com execute, com row count. Legal. E agora, onde que eu vou fazer tudo isso funcionar? Eu vou ter que trabalhar com uma classe aqui dentro de modules. Dentro da raiz do modules vai ter um arquivo chamado model.php. Dentro desse model.php é onde toda a mágica vai acontecer. Eu vou colocar o namespace. Vai ser app barra modules. E vou colocar o seguinte. Use app barra modules barra database barra type database barra type pdo database. E vou fazer a mesma coisa, vou colocá-lo aqui embaixo, do type MySQL I Database. Agora eu não lembro se esse pdo é maiúsculo, não é. Esse aqui é pdo, é minúsculo assim mesmo. Porque está aqui, type pdo. Esse pdo não é tudo maiúsculo. Só o p que é maiúsculo. E aqui, type MySQL I Database. Porque agora, na hora que eu for criar uma conexão, eu vou usar tanto, ou o pdo ou MySQL I. Então eu já vou deixar pronto. Ou o pdo ou MySQL I. Na hora que eu for usar, é só instanciar um ou outro. E vou colocar aqui, use app barra modules barra type database barra type database. E vou colocar aqui um class, um model. E vou colocar um public function construct. Nesse construct, o que que eu vou fazer? Ah tá, aqui em cima, até esqueci de criar um atributo privado, vai ser type database. Daí você coloca o nome que você quiser. E vou colocar aqui o seguinte, database igual ao que? New type database. Na hora que eu estou instanciando esse type database, o que que eu quero passar para o construtor dele? Eu quero passar uma classe concreta, classe concreta que implementa o interface type database. Aqui, qual que é a classe que eu estou implementando o interface type database? É o type pdo database ou o type mais qli database. Então eu vou usar, como eu vou trabalhar com pdo, eu vou colocar new type pdo database. Simples assim, né? Bem tranquilo. E agora aqui, eu só vou colocar this type database e vou colocar igual a database. Database o que? Get database. Esse get database eu mostrei para você que eu criei aqui o get database para poder pegar a instância aqui do interface type database. Que no caso é uma classe concreta, de novo, é uma classe concreta que implementa esse interface type database. Legal, eu poderia muito bem deixar dessa maneira, mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro alguns métodos auxiliares para, por exemplo, na hora que eu for criar o model do carrinho de compras, ou o model do categorias, ou o model do marcas, eu vou estender esse model aqui e já quero deixar alguns métodos já prontos para poder trabalhar. Como, por exemplo, eu quero deixar pronto aqui já, não sei porque algumas vezes ele funciona, esse snippet, e outras vezes não. Mas vamos lá. Public function vai ser, é, fat all. Fat all. E vou colocar também um public function find, o find é muito importante também. Public function vai ser, opa, function, eu escrevi tudo errado o function. Public function find, e vou colocar também o public function, só ver, public function fat all e o find. Por enquanto, eu vou trabalhar somente com esses dois métodos. Daí, conforme eu for necessitando, eu vou criando outros métodos. Mas, por enquanto, são somente esses dois aqui. E, a implementação deles, eu vou fazer na próxima aula. Então, lembrando, se você não entendeu qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe, é só você colocar aqui embaixo da aula ou postar lá no fórum. Valeu, um abraço e até mais.